Olá, seja bem-vindo ao canal Casa e Arte Madeira. Se você tem um terreno irregular e está em busca de soluções criativas para aproveitá-lo ao máximo, este vídeo é para você. Hoje, vamos apresentar 40 ideias de casas com deck, perfeitas para terrenos inclinados ou com desníveis. Com projetos que valorizam o relevo e trazem charme e funcionalidade ao espaço, você encontrará inspirações que tornam qualquer terreno único e especial. Fique com a gente e descubra como um deck bem planejado pode transformar a sua casa e o seu terreno. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho.